O MOT é para onde vai o Brasil e convidámos pessoas que podem me dar informação importante que nos permita a todos contextualizar e se calhar resolver algumas das nossas perplexidades. Portanto, temos, começando com a minha direita, o Carlos Viana, que é dirigente da Casa do Brasil, a Flávia Carlete, que é doutoranda em Direito e Justiça e Cidadania do século XXI, mas também faz parte do Deputado Especial do Brasil, a Associação, creio que é como se chamam, é uma rede. O professor Leonardo Averitsa, que é professor de Ciência Política e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, a Presidenta e a Diretora-Geral, não me lembro a essa direção, o professor Boaventura Sousa Santos, é a diretora do Centro de Estudos Sociais, e um lugar ausente, mas que vai ser preenchido dentro de muito pouco tempo, é do José Carlos Vasconcelos, que é jornalista e escritor pela Direção Editorial da Visão e dentro do Jornalco, também um reconhecedor da Realidade Tracelhais. Estamos neste momento, não apenas aqui entre nós, mas também em streaming, através do site do SES e através do grupo que se chama Ninja, que estará a transmitir, portanto temos neste momento ouvintes no Brasil, em Portugal, em qualquer que seja, que possam ter acesso à neta, que poderão entrar com perguntas, inscrevendo-se e aviando perguntas, se estão postas aos nossos convidados, podem dizer quem é que querem fazer perguntas, a quem é que a dirigem. A forma de trabalho que combinamos é que cada um vou fazer uma intervenção contextualizadora de 10 minutos e depois, isso já nos ocupa, 5 minutos e depois temos tempo para debater, até às 20 horas. Portanto, acho que dá tempo para muitas perguntas e muitos debates. E vamos começar, Ror, nem alfabeto, pelo primeiro nome, a professora, vou abencar os seus assuntos. Vou dizer a última, só bem sábio. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui convosco. É uma iniciativa das juntas que estamos a planear tomar, que visam fundamentalmente, nestes momentos conturbados, que a gente hoje viva, não só no Brasil, mas aqui em Portugal, neste momento. Dá uma impressão que esta sessão também se podia chamar para onde é que vai Portugal. Acho que a gente, talvez amanhã, a esta hora, podemos já começar a planear a próxima sessão para onde vai Portugal. Mas, portanto, a ideia é de juntarmos pessoas para podermos discutir de uma maneira informal e com debate estas questões. Portanto, eu vou ser muito breve, porque acho que o importante é que haja perguntas e depois o debate a respeito destas questões que nós queremos tratar. A primeira ideia que me ocorre é, nós intitulamos esta sessão para onde vai o Brasil, mas, claro, no pensamento de muita gente, a pergunta é de onde vem o Brasil. Porque, talvez, de onde vem o Brasil ajude a esclarecer, talvez, a surpresa. Eu penso que o grande, do ponto de vista externo, isto é, para quem não vive no Brasil e não acompanha ou como jornalista ou como cientista social, para e passo o que se vive no Brasil, fora do Brasil, isto é, uma grande surpresa. Isto é, o Brasil é o país que finalmente deu certo, já não é o país que há de ter um grande futuro, está a ter um grande presente, uma certa, até certa arrogância internacional, bem expressa nas intervenções da Presidente Dilma, aliás, quando visitou aqui Portugal, e que foram manifestadas de várias formas. Queremos que os nossos estudantes, doutoramente, não venham para Portugal porque eles querem aprender uma língua estrangeira, uma língua inglesa, queremos os nossos doutorados em inglês. Quer dizer, aquela ideia da potência emergente, que parece que está, digamos, a separar-se das suas raízes, da sua própria língua, vindo a dizer aos portugueses quais são as áreas em que quer colaboração de Portugal, tecnologia AI, aeronáutica, segurança e tal, de modo que toda esta, digamos, política, de um certo ufanismo, um certo triunfalismo, que se acentuou nos últimos tempos, ajudou a este elemento da surpresa. Mas a surpresa não vem daí. Claro, este primeiro elemento, assim, mas espera aí, este gigante é um gigante com os pés de barro. Há problemas. Isto não pode ser só as coisas que deram certo ou algo não está a dar certo. Mas a surpresa vem também de outra origem. É que realmente nos últimos 13 anos, desde 2003, nos últimos 10 anos, o Brasil teve uma transformação extraordinária. E eu acho que, do meu ponto de vista, qualquer que seja a opinião política das pessoas aqui presentes, não podem esquecer que este país tem vindo a ser governado com um governo que, com todos os problemas que têm sido identificados, e muitos deles vão ser identificados hoje aqui, conseguiu realmente políticas de inclusão social que não eram conhecidas no passado brasileiro. Não só são... Pode-se pôr em causa qual é, quantitativamente, a classe média que foi criada, pode-se pôr em causa qual é a sustentabilidade das políticas compensatórias, que, obviamente, como só compensatórias, não alterando o modelo económico, uma vez que se corta a torneira das bolsas e dos subsídios, as pessoas estarão, talvez, na mesma posição que estavam antes. Pode-se pôr tudo isto em causa. Mas é evidente que o Brasil, nos últimos 10 anos, conseguiu ampliar as expectativas de uma classe social de grandes populações que estavam totalmente distantes do governo, das práticas políticas, e que, portanto, finalmente encontraram alguém, bem simbolizado na figura carismática do Presidente Lula, alguém com o qual se podiam relacionar. E isto foi uma política que, esta aproximação, que, aliás, ocorre, dois anos depois do Brasil ser a sede, e, no fundo, a semente, do Foro Social Mundial, que vem tentar mostrar que há uma outra globalização. A globalização dos movimentos sociais, a mobilização das organizações, da solidariedade, da reciprocidade, da luta contra o neoliberalismo, da luta contra o neoliberalismo e todas as outras políticas que estão a pensar. Portanto, houve tudo isto que criou, realmente, uma expectativa que este Brasil estava, efetivamente, em condições de poder responder às expectativas legítimas que, entretanto, foi criada. Porque, quanto mais significativas são as políticas de distribuição, mais as expectativas aumentam, na verdade, em qualidade de vida, em educação, em serviço de saúde, etc. Bem, e houve duas coisas, para começarmos a conversa, a produzir a surpresa, que, em meu entender, podem explicar o que se passou. A primeira é esta, é que o momento carismático do Lula é seguir pelo momento anti-carismático da Dilma. A Dilma não é uma presidente do amor, digamos assim, da grande proximidade, por exemplo, com os movimentos sociais. A presidente Dilma, a mim, enfrentou-me pessoalmente no Fórum Social Temático de Porto Alegre, quando eu lhe puse a questão dos povos indígenas, da maneira como estão a ser tratados, da distância que está a ser criada entre o governo, e ela disse, pessoal, boa aventura, nós queremos o desenvolvimento, que os povos indígenas são um obstáculo ao desenvolvimento, nós queremos é construir hospitais e estradas e escolas, e quem estiver no caminho, obviamente que está no caminho errado. Portanto, esta é a ideia de que estes povos indígenas eram pobres, nem sequer têm qualquer identidade territorial, nem qualquer identidade política, são pobres, e como são pobres, são atrasados. O outro aspecto deste lado é que, enquanto o presidente Lula, com todas as suas contradições, que tanto estava bem com os movimentos sociais, mas também estava bem e cada vez mais bem com os grandes empresários brasileiros e que vai para a Bolívia fazer a apologia de uma autopista no meio de um parque nacional a ser construída por uma empresa brasileira contra todas as indicações internacionais, este Lula, no entanto, recebe os movimentos sociais, fala com eles e fala a linguagem deles. A Presidente Dilma não se reuniu com nenhum movimento social desde que chegou ao poder. Não se reuniu sequer com a CUT. E, no entanto, teve interações próximas com os grandes poderes económicos. Portanto, houve aqui uma inflexão que, depois de uma expectativa, digamos assim, de inclusão, que não é apenas económica, mas simbólica, os movimentos, a sociedade civil, começou a sentir-se outra vez rejeitado. Apesar de ser um governo que segue a mesma linha, digamos assim, ele faz inflexões extraordinárias e continua no que é de pior deste governo, que também já vinha do tempo do Presidente Lula, que é a corrupção. A corrupção endémica torna-se cada vez mais visível. Aliás, neste caso, até parece que a Presidente Dilma tem uma posição ambígua nesse sentido perante a população, porque ela assume, basta ver os ministros que ela demitiu prontamente, perante acusações de corrupção e mostrar que era tolerância e zero perante a corrupção. Muito mais até que eventualmente o Presidente Lula no passado. Mas é evidente que isto não foi o suficiente para ela poder criar uma química com a energia social, com a energia política que se criou no Fórum Social Mundial e depois com o Presidente Lula. É preciso ver que o Brasil foi o país em que mais se avançou no princípio daquela década em termos da democracia participativa. os orçamentos participativos, os conselhos populares, etc. Tudo isso foi perdendo dinâmica. Foram cooptados pelo governo, pelos partidos. Não, uma coisa é certa, há duas coisas que fizeram, não conseguiram atrair a jovem geração. As novas gerações começaram a ficar para trás e houve isso no próprio orçamento participativo do Porto Alegre. era sempre a geração mais dos 40, 50 anos. Os mais jovens estavam fora destas táticas ao mesmo tempo e destas formas de participação, ao mesmo tempo criaram-se muitas expectativas que depois não foram cumpridas. E ultimamente isto trouxe muito claro porque, obviamente, quanto maiores são as expectativas e sobretudo quando há dinheiro para tanto estádio, para tanta ostentação, para fazer, como dizia o Mangabeira Unger, que o Brasil se quer ser uma potência do primeiro mundo, tem que ter uma força militar do primeiro mundo e tem que competir com os americanos. O que significou um investimento extraordinário na área militar. E no entanto os transportes continuam a ser o que são, os SUS continuam a ser o que é, tudo isto foi realmente, penso eu, as coisas estruturais, porque depois a centelha, a Revolução Francesa como sabem, começou com o aumento do preço do pão, o maio 68 começou com uma repressão policial em Nanterre, quer dizer, como é que as coisas se descoletam é um facto. As outras coisas são os efeitos estruturais e é nisso que estamos e a minha última nota é só esta. Interessa-me para onde vai o Brasil é porque eu penso, talvez, pela solidariedade que eu tenho com o Brasil e por acompanhar tão de perto a vida brasileira, eu estou a notar, sobretudo, quando comparo com os governos conservadores do sul da Europa, quando comparo com a Primavera Árabe, as condições são totalmente distintas, não há que fazer grandes comparações internacionais. Mas veja-me com uma energia aqui. A Presidente Delma notou muito claramente que uma resposta repressiva não funcionava e era preciso atender às demandas. E estamos a assistir a uma coisa extraordinária. Não só ao nível dos Estados se fizeram concessões, como por exemplo o Rio Grande do Sul, que vai na frente disso com o passe livre e com formas de participação extraordinárias, que aliás já vinham de trás, como por outro lado o Congresso, que estava empatado para passar tantas leis, como por exemplo a da corrupção como crime e a de onde, no prazo de uma semana passam todas essas leis. A pressão popular teve êxito. O problema agora é de saber se ela vai ter êxito ao longo das coisas mais estruturais como são a reforma política e a eliminação da corrupção. Eu penso que estas são questões em abertas, mas penso que a gente hoje tem a ocasião discutir um pouquinho mais. Muito obrigada. Boa aventura. Carlos Viana. Boa tarde a todos. Eu vivo em Portugal há 25 anos. Estou ligado a movimentos de imigrantes aqui em Portugal, desde sempre. E a minha perspectiva, posso poder dar uma declaração de interesse de certa forma, é a perspectiva de um militante esquerda. Eu sou da geração de 68. abraçou a militância clandestina a partir de 67, 68. É a mesma geração, o José Dirceu, a geração da Dilma, a qual fui companheiro naquela época. E é pela ótica, por essa ótica desses militantes de esquerda e dessa militância de esquerda que eu vou tentar ver esta nova conjuntura no Brasil. eu penso, por quê? Porque eu acho que isso, que toda essa conjuntura tem que ver também com o que eu chamo, eu sou um um bocado pessimista na visão desse conjunto, eu penso que nós, essa geração, apesar de ter hoje uma pessoa, uma apresentante na presidência da república, teve outro na presidência do PT e isso foi segundo homem do governo Lula, que era o José Dirceu, essa geração, a geração mais derrotada do que vitoriosa. eu penso que o movimento de massa, só falando do movimento em si, só para caracterizar o que houve de movimento no Brasil, tem a tradição de grandes movimentos de massas. O 68 no Brasil foi uma coisa extraordinária, foi muito, muito forte, com greve operais, com greve, com movimentos estudantis, com milhares e centenas, centenas de milhares mobilizados. Depois, em 78, 79, 80, com Lula, com as suas greves operárias e que tiveram enorme apoio por lá, foram decisivas. Depois, uma coisa extraordinária, que foi a campanha das diretas, foram milhões e milhões, portanto, a tradição no Brasil de grandes movimentos de massa é real na história. Depois, a distribuição do Collor de Melo, em 92, em que realmente ele foi instituído por pressão popular e o Congresso teve que se render a essa pressão popular como aparentemente, não está se rendendo hoje, mas aparentemente concedeu algumas coisas. Portanto, o movimento de massas não é uma surpresa, porque formiga no Brasil imensos movimentos, movimentos de índice, movimentos negros, movimentos de homossexuais, movimentos, não é que vocês nem imaginam como é rico em termos de movimentos sociais do Brasil. O problema é que não há, não há hoje, como já houve, como já houve, não há quem coordene de alguma forma dê um sentido político a esse movimento. O principal partido que cumpriu esse, em tempos, esse papel foi o partido dos trabalhadores, mais o que eu chamo das nossas quatro grandes derrotas, que é a derrota da resistência armada à ditadura por enormes erros, também pela fúria assassina da ditadura que matava e torturava a todos lados. Esta foi uma derrota real, política, militar, naquele tempo. Depois, a derrota das diretas. A derrota das diretas foi muito séria, porque foi um movimento enormemente sentido, que se fosse vitorioso, significava uma ruptura democrática com a ditadura militar. Mas foi derrotada. Foi derrotada pelas forças conservadoras de sempre. E esta derrota condicionou e condiciona ela, quando a gente vê o Congresso Nacional, o que ele é, quando a gente vê a terceira derrota que eu vou falar, que é a derrota simbolicamente chamada mensalão ou a derrota da camisa de força da tal da governabilidade, que se fala no Brasil, que é o pacto conservador desenvolvido pelo governo Lula, não foi pela Dilma, foi pelo governo Lula e a Dilma é a continuação do Lula, não há ruptura nenhuma entre Lula e Dina, essa terceira derrota ela tem muito que ver com a derrota das direitos, foi a oportunidade histórica mais próxima que a gente teve de ter uma ruptura, não digo a revolução socialista que a gente ganhava, não, mas uma ruptura democrática e uma quebra maior da espinha das forças mais conservadoras. Isso gerou no movimento do Collor, movimento democrático, contra a corrupção, contra a conservadoria, contra tudo que representava, milhões na rua também, também houve essa expectativa, essa expectativa de que não vai passar mais certas coisas que a gente viu no governo Lula, mas passaram e cresceram. Por quê? Porque é um pacto, no Brasil há um pacto conservador, é um pacto que está escrito pelo PT, está escrito que foi, de certa forma, e na ótica, de Lula, do PT, foi uma condição para se chegar ao poder. Esse pacto está escrito na Carta aos Brasileiros, que é um manifesto político importante da candidatura Lula, em que se tranquilizava claramente o grande capital. E o grande capital, o governo Lula, foi um governo da distribuição de riquezas, foi um governo de afirmação do Brasil internacionalmente, muito mais do que os anteriores, foi um governo de muitas coisas positivas, porque havia um capital político extraordinário, fruto da novidade que representou o PT, porque o PT realmente representou uma pedra no quadro político de 500 anos do Brasil, ou dos últimos anos, ou dos últimos, do século XX. uma pedra nova, uma novidade grande coordenando e representando o PT, esse que é fruto de uma união original entre o movimento operário e a esquerda católica, muito importante no Brasil, a igreja tem um papel fundamental no Brasil, a esquerda católica, a esquerda de origem comunista, socialista, e as novas lideranças sindicais. Foi um momento mágico que se uniu e fruto daquele movimento de 78 até 82. Cheirou um partido forte que modificou um pouco as regras do jogo, mas que, infelizmente, entrou no jogo. Entrou no jogo e o pacto conservador, ele necessariamente tem um preço muito grande na manutenção das regras do jogo. Das quais a corrupção é uma das regras. Porque a corrupção está em todos os lados. A corrupção está absolutamente em todos os governos. Não há capitalismo sem uma dose fantástica de corrupção. O movimento, este movimento, este movimento agora, que começa por uma questão muito concreta dos transportes, mas que por trás há um movimento organizado. Não foi ali três ou quatro pessoas que estão insatisfeitas e começaram a acreditar, não. Há um movimento que está há anos falando dessa questão, que tem propostas para a mobilidade urbana. Há o crescimento econômico e a melhoria econômica efetiva das classes de parte, das classes populares, embora o Brasil seja uma desigualdade social gigantesca ainda, gera mais necessidade. Quem quer, quem come uma comida melhor, quer comer uma comida melhor ainda. Isso, morar hoje nas grandes cidades é um inferno vivo. E este governo, este modelo, comandado conscientemente por Lula, Dilma, o que há? Há incentivos para a compra de carros no Brasil. Acabou, este ano, foi um frenesi, eu estava lá no Brasil, foi um frenesi de comprar carros, quer dizer, não há cidade que suporte o número de carros de São Paulo, de Janeiro, dessa coisa. Não há cidade. Não há, por quê? Porque a economia é nesta, não é essa gente que manda na economia. As grandes construtoras, para como, infelizmente, o Lula trabalha diretamente, o Lula é empregado direto dessas grandes construtoras que estão aí vendendo serviços também nas Árticas e pelo mundo lá fora. Então, entre o Lula e o Dilma há sim uma diferença ética. Há sim. A Dilma não tem filho milionário e o Lula tem. Então, há uma diferença ética, mas aí já é uma questão quase pessoal. Eu penso qual é o futuro para chegar. Então, eu acho que o quadro dessa conjuntura desse movimento é a conjuntura das contradições do governo Lula, da qual a Dilma é uma continuidade, com diferença, mas é basicamente continuidade, e que está se esgotando certas possibilidades, certas possibilidades de crescimento econômico que foram melhores mais possíveis até por razões internacionais do governo Lula, hoje as coisas estão mais complicadas, quer pelas contradições internas, quer pelo quadro também internacional, quer pelo modelo de distribuição e de redistribuição de renda que vai se esgotando. a Copa e esses grandes megas construções, megas eventos e megas negócios ficaram muito claros para todo mundo, foi um fator também decisivo para despoletar isso. Agora, um fator que também é pouco falado, mas que eu acho fundamental, que está por trás dos discursos mais políticos dos manifestantes, que foi o mensalão e o televisionamento do julgamento do mensalão, que marcou muito o Brasil. Durante meses e meses viu-se um julgamento com aquelas denúncias todas e, portanto, isso também há por trás disso, isso se traduz num sentimento antipartido que há nessas manifestações, porque fica claro realmente que a maior parte do PT simbolizada na pessoa do José de Seu, um grande militante de 68, rendeu-se a esse pacto, a esse pacto conservador e o modo conservador tradicional e corrupto de se fazer política. Eu acho que só para ver o futuro, eu penso que tudo vai depender da força do movimento. Eu acho que o governo não vai ter uma resposta, embora a Dilma tenha no seu discurso dado algumas aberturas importantes, eu acho que o governo e o poder político vão tratar de acalmar, anestesiar, ver se passa e não vão fazer uma reforma política porque a gente não se suicida, não há político um grupo tão grande que comentará que iria. eles vão tentar ao máximo pôr areia nessa engrenagem. Muito obrigada, Carlos. Vou tocar uma ação. Desculpa. Boa tarde a todas e a todas. Boa tarde aos colegas de mesa presentes também. Como o Carlos disse, eu também vou fazer uma contribuição aqui, que parte muito mais das minhas percepções e do meu olhar a partir de um olhar e de uma percepção evidentemente parcial, parcial por um lado porque parte da minha trajetória. Eu antes de vir ao Brasil trabalhei por um tempo tanto no governo Lula como trabalhei também no governo Dilma, mas também tenho uma atuação muito ligada à assessoria jurídica popular dos movimentos sociais no Brasil. E é parcial também porque nenhuma das nossas análises aqui certamente dão conta da complexidade que envolve hoje o fenômeno das manifestações no Brasil. Eu escolhi dois tópicos justamente porque o tema é muito amplo, mas escolhi dois tópicos para poder incentivar o debate. Esses tópicos também em diálogo com algumas análises feitas pela filósofa Marilena Schaui, pelo João Pedro Stedley que é um dos líderes do movimento Sem Terra e pelo urbanista Carlos Valle. Esses dois tópicos o primeiro está relacionado a algumas evidências que a gente hoje, passados um mês de manifestações já pode extrair desse conjunto de mobilizações populares e o outro muito relacionado a algumas evidências ou muito mais aos significados do pronunciamento da Dilma feito no dia 21 de junho depois de um longo período de silêncio por parte do governo federal. Como o Carlos Viana colocou acho que as causas hoje passadas essas 3, 4 semanas de manifestações as causas que levaram as manifestações são muitas são das mais diversas hoje não podemos dizer que elas são fruto de um fator mas de um conjunto de fatores e dentro desse conjunto de fatores eu acho que dois em especial não podem ser esquecidos e tem que ser levados em conta o primeiro relacionado de fato a crise urbana que vive hoje as grandes cidades e dentro dessa crise urbana o grave problema da mobilidade urbana muito ligada à questão dos transportes públicos que foi a pauta do movimento pelo passe livre mas também há um extraordinário o crescimento das grandes corporações imobiliárias que de uma forma muito agressiva tem feito uma especulação imobiliária que tem expulsado muitas comunidades e muitos moradores para que elas possam garantir a execução dos seus projetos e o outro uma das outras causas para mim é esse processo de preparação da copa que efetivamente hoje se mostra que foi um processo de preparação muito isolado muito alheio de qualquer tipo de mecanismo de participação de consulta popular então eu acho que as manifestações denotam que nunca o problema urbano eu acho que teve tão em evidência como tem se mostrado recentemente e de fato eu acho que nós estamos diante de um fenômeno novo em algum aspecto é um fenômeno de resistência é um fenômeno de massa e não é evidentemente um fenômeno homogêneo aliás eu acho que no primeiro momento a gente pode dizer que em alguma medida ele até se colocou com uma certa homogeneidade na medida em que até a primeira quinzena de junho situando algumas pessoas que não puderam acompanhar muito de perto o que aconteceu no Brasil as mobilizações em junho começaram no dia 3 no dia 6 no dia 7 no dia 11 de junho já em São Paulo mas a mais conhecida ficou a partir do dia 17 de junho então até dia 17 de junho eu acho que nesse primeiro momento sim havia uma certa homogeneidade nas manifestações por quê? porque havia uma pauta forte era uma pauta comum que era pela redução da tarifa do transporte público havia de fato um movimento por trás dessas manifestações um movimento pelo passe livre que embora não se colocasse como liderança dessas manifestações de fato foi um organizador delas e ela tinha e era uma pauta com forte via social num segundo momento em menos de 15 dias houve um giro de uma forma muito rápida e muito dinâmica em que esse fenômeno já não podia ser mais dado qualquer tipo de caráter de homogeneidade para ele ele já era um fenômeno absolutamente heterogêneo e heterogêneo porque era uma manifestação completamente fora dos partidos políticos eram manifestações que se multiplicaram por mais de 10, 12, 15 cidades no país as pautas eram todas fragmentadas de um lado a gente tinha pautas pedindo a reforma urbana de outro nós tínhamos pedido pela redução da maioridade penal eram manifestações com grupos sociais grupos sociais diferentes dentro de uma classe média e aí eu trago uma análise do próprio João Pedro Estelho que tem dito que esse fenômeno é um fenômeno de classe média e que a classe trabalhadora e os próprios movimentos sociais ainda não aderiram ao movimento inclusive o MST e evidentemente é um fenômeno que colocou direita e esquerda digamos assim nas ruas e durante em relação a todo esse fenômeno logicamente a mídia oportunista a grande mídia que sempre foi muito oportunista viu uma forma de reverter essas pautas mais conservadoras em seu favor na tentativa do meu ponto de vista eu concordo com as análises que foram nesse sentido de desgastar o governo federal com vistas às eleições de 2014 a única coisa que eu não concordo com algumas análises que foram feitas sobre a grande imprensa é de que a Rede Globo e os meios de comunicação encabeçaram as pautas mais conservadoras desde o início eu acho que não eu acho que as pautas mais conservadoras já estavam colocadas bom o que me chamou atenção particularmente exatamente nessa mudança nesse giro a partir da metade de junho foi a reação da esquerda diante desse fenômeno e a esquerda ela foi pega de surpresa e eu acho que ela foi muito pega de surpresa porque de fato ela não está acostumada em ver pautas conservadoras muito menos os grupos mais à direita nas ruas acho que historicamente as bandeiras mais progressistas estão sempre no espaço da rua mas as mais conservadoras não então nós não estamos acostumados de fato a ver a direita nas ruas nós vemos os movimentos indígenas o movimento quilombola nas ruas lutando pela titulação nós vemos o movimento de mulheres fazendo mobilização pela marcha das vadias a via campesina se mobilizando pela reforma agrária e talvez eu de cabeça me lembre de pautas mais conservadoras irem para a rua talvez aquele movimento cansei que foi feito em 2007 pelo limite paulista que foi para as ruas de São Paulo dizer que estava muito cansada da administração lula estava muito cansada do caos aéreo e estava muito cansada de pagar os altos impostos então eu acho assim que a esquerda se confrontou digamos assim com a própria dificuldade de interpretar e compreender o movimento da direita e com um fenômeno de massas que não tinha partido e que não tinha liderança e eu acho que isso explica três reações que eu pelo menos percebi por parte do que eu pude acompanhar a primeira foi a da paralisia a esquerda efetivamente não sabia o que fazer como fazer o que dizer a segunda foi um discurso por parte da esquerda de um certo descrédito sobre os méritos das manifestações então foi comum escutar é uma manifestação sem direção é uma manifestação despolitizada é uma manifestação sem pauta é uma manifestação que não vai dar resultado então acho que teve um pouco esse descrédito imediato e a terceira a terceira reação foi de fato uma divergência para mim muito clara dentro da esquerda quer dizer por um lado algumas pessoas interpretavam que aquilo era um sintoma de um golpe de estado outras pessoas diziam que e quando eu digo as forças de esquerda são as pessoas que estavam dentro que estão dentro dos partidos políticos que estão dentro do governo que estão dentro da academia e algumas disseram que deveria se recuar porque a esquerda tem que saber a hora de avançar mas também tem que saber a hora de recuar então seria o momento de esvaziar as manifestações e parte da esquerda dizia que não que era preciso avançar e é nessa conjuntura e nesse momento de surpresa total da esquerda e de que as manifestações se multiplicavam que a Dilma no dia 21 de junho faz um pronunciamento é um pronunciamento longo e é um pronunciamento que do meu ponto de vista tem aspectos positivos e tem aspectos que foram falhas ou aspectos negativos acho que foi um pronunciamento importante na perspectiva de que se quebrou o silêncio e o governo federal efetivamente teve que reagir depois de um longo período de silêncio foi o pronunciamento que fez um discurso de valorização do processo democrático apresentou uma série de pautas concretas e propositivas entre elas uma reforma política que tenha efetivamente a participação popular e disse uma frase que talvez tenha passado de ser percebido mas eu acho que é uma frase extremamente simbólica vinda deste governo que é a cidadania é a cidadania e não o poder econômico que deve ser ouvido que deve ser ouvido em primeiro lugar agora acho que por outro lado o discurso da Dilma falhou e talvez não tenha sido tão honesto assim pois ela fala em relação aos gastos públicos com a Copa a partir dos recursos do governo federal porque ela disse que é um financiamento que isso vai ser devolvido o que ficou sem ser dito é que o governo foi responsável pela flexibilização da lei de responsabilidade fiscal que é uma lei que limita os gastos dos governos e dos municípios e que esse gasto foi flexibilizado para ser feito em relação a obras da Copa quer dizer os estados e os municípios estão endividados acho que de fato se omite qual é efetivamente o legado que a Copa deixa para o povo brasileiro nos seus estágios e essa é uma demanda já de pelo menos dois, três anos que vem sendo muito denunciada pelos comitês populares da Copa e ela cobra fortemente os atos de vandalismo dentro das manifestações mas silencia de fato sobre a brutalidade das polícias e sobre a necessidade de uma reforma do nosso sistema de segurança pública e de uma reforma do nosso modelo de polícia então dentro desse quadro tem uma perspectiva de que apesar dessas questões acho que o pronunciamento dela pode ser visto como uma vitória política sim e eu acho que é um pronunciamento que tem que ser usado a partir de agora fortemente em favor das pautas das manifestações para onde vai o Brasil a pergunta que ficou aqui para a mesa eu particularmente tenho dificuldade em responder a pergunta porque eu acho que ainda a gente está tentando desvendar o que aconteceu e o que está acontecendo e porque acho que muitas possibilidades ainda estão abertas por exemplo do que o que que efetivamente a Dilma vai conseguir fazer dentro daquilo que ela prometeu no seu pronunciamento pegamos aí o caso da reforma política com participação popular já vimos que a constituinte exclusiva não se sustentou por 24 horas o que na minha perspectiva foi uma pena agora parece que nem mesmo o plebiscito com alguns pontos sobre a reforma política vai se sustentar pelo menos é o que dizia hoje era o clima que estava dado no Brasil outras possibilidades que ainda estão abertas afinal de contas quem ainda vai ter as ruas João Pedro Stedley lembrou que a classe trabalhadora a periferia e os próprios movimentos sociais pelo menos de luta pela terra ainda não se incorporaram a essas manifestações vão eles se incorporar a partir de agora parece que sim e os partidos de esquerda vão efetivamente sair dos seus gabinetes principalmente dos gabinetes da esplanada dos ministérios e vão se somar as manifestações e as reivindicações que estão postas e os manifestantes que por sua vez tanto clamam sobre o fim da corrupção será que efetivamente vão se engajar nessa pauta da reforma política bom eu sou uma pessoa eu acredito demais na mobilização popular acho que elas não podem arrefecer nesse momento e em momento nenhum acho que é preciso avançar e acho que efetivamente é preciso apertar o cerco em torno de todos os compromissos públicos assumidos pela dívida então isso sim acho que pode definir o futuro do Brasil particular muito obrigado Boa tarde a todos é um prazer também estar nessa mesa queria também saudar o Sérgio Lisboa que é um prazer e os colegas de mesa como muita coisa já foi dita o que eu vou tentar fazer aqui na minha colocação vai ser um pouco assumir que algumas das questões que já foram colocadas e tentar centrar só em algumas questões especialmente na questão do problema político de algumas manifestações da questão do plebiscito e de uma agenda futura eu vou assumir como Boa Truas Flávia outros já disseram sim tivemos vários avanços no Brasil nos últimos 10 anos avanços nas políticas participativas avanços nas políticas sociais do Bolsa Família mais de 20 milhões de pessoas saíram da pobreza mais de 6 milhões de pessoas participaram das conferências nacionais mas eu estou absolutamente convencido que a agenda de inclusão de participação aberta no ano de 2002 se esgotou e se ela se esgotou por bons motivos no sentido de que o governo que conseguiu avançar nessas questões não conseguiu ampliá-las suficientemente para ou democratizar outras questões ou mesmo para ampliar os grupos e os temas a serem tratados então tem que lembrar que como já foi falado as pessoas jovens praticamente não participam das conferências nacionais não participam do orçamento participativo essa é uma agenda que passa ao largo deles lembrar que o meio ambiente é um desastre na política do Partido dos Trabalhadores desde pelo menos 2006 a Marina Silva saiu do governo do PT não por acaso ela saiu porque na verdade a Dilma barrou as principais iniciativas dela em relação a democratizar arranjos sustentáveis na Amazônia e chamar atenção de que o que foi feito em relação a obras de infraestrutura para a Copa do Brasil é um verdadeiro absurdo todo prefeito que tinha algum problema com algum movimento social e queria remover reprimir utilizou a lei da Copa que é uma lei absurda isenta a FIFA de qualquer responsabilidade legal por qualquer questão suspende praticamente Flávia que falou de Estatuto da Cidade praticamente suspende o Estatuto da Cidade os grandes avanços na área da democratização urbana no Brasil então eu em primeiro lugar acho isso que essas manifestações elas são um exemplo daquilo que um governo que avançou de como um governo que soube avançar em diversas questões parou e não soube avançar em outras mas eu chamo atenção para uma questão na minha opinião o governo Lula e o governo Dilma e o Partido dos Trabalhadores não conseguiram inovar desde 2002 eu acho que é a forma de fazer política eu acho que é essa é a questão talvez mais importante que na verdade a população brasileira gostaria de ter uma mudança a gente sabe não vou entrar aqui em nenhuma questão técnica mas o Brasil é governado por um sistema que a gente chama de presidencial e de coalizão que significa que o presidente do Brasil é eleito com maioria absoluta mas o seu partido dado a fragmentação do sistema político no Brasil ele não chega a conseguir 20% dos votos nenhuma das eleições de 94% para hoje o partido do presidente seja o PSDB seja o PT conseguiu em 20% eu sigo entre 19% e 17% e 19% e aí existe essa questão de como governar como criar a maioria e como governar o Brasil a partir daí e a gente sabe as diferentes respostas que o Partido dos Trabalhadores deu para essa questão todas elas vamos dizer inadequadas não a gente me chama mensalão com todas as consequências que nós tivemos para a própria ideia de uma renovação a esquerda enquanto uma renovação moral da política brasileira e agora nós tivemos a segunda resposta feita pelo governo Dilma Rousseff que é aliança com o PMDB e os evangélicos e qual que é o problema? o problema é se é possível para a direita brasileira governar o Brasil dessa maneira não é possível para a esquerda e na verdade essa questão as duas crises no começo de dois governos são exatamente a maior evidência disso de que na verdade existe um problema de governabilidade de como a esquerda é capaz de construir governabilidade ou ela constrói simplesmente aprovando suas leis reconstruindo maiorias no Congresso Nacional às custas do seu capital simbólico político que ele foi construído no Brasil com enorme esforço ou ela tem que recuperar esse capital político e governar de uma outra maneira e reformar o sistema político brasileiro tal qual ele existe hoje então na verdade quem viu isso não foi o Partido dos Trabalhadores quem viu isso foram as ruas quem viu isso e aí eu concordo e discordo um pouco da Flávio quando diz assim quando você diz que a esquerda tinha uma divergência em relação a esse movimento eu acho que não eu acho que na verdade essa divergência começou muito antes e esse movimento está certamente ligado a um grupo muito grande de pessoas nesse campo político de esquerda que de fato chegaram à conclusão de que elas têm que fazer política de uma outra maneira independentemente das suas identidades parciais com o governo do Partido dos Trabalhadores então eu acho que esse movimento seja o passe livre seja o movimento dos atingidos pela Copa seja um conjunto de movimentos pela democratização urbana no Brasil eles na verdade se articularam e foram para as ruas porque na verdade eles perceberam que eles estavam perdendo a luta pela forma da política e a luta pela forma da política é uma luta importante o Partido dos Trabalhadores lutou por isso se construiu um capital relativamente grande justamente nessa questão e esse capital foi sendo vamos dizer jogado no lixo paulatinamente pelos diferentes escândalos do governo Lula do governo Dilma entre outros então eu acho que para onde vai o Brasil eu acho que o Brasil vai para um lado ou para o outro ele pode ou sair com um sistema político fortemente renovado ou ele pode sair com a ideia de um governo esquerdo derrotado eu acho que são essas as duas questões que na verdade estão colocadas nessa conjuntura a primeira reação do governo Dilma me pareceu uma reação positiva porque na verdade o que ela é diferentemente de outros presidentes de outros países que passaram por crises políticas importantes ela de alguma maneira reconheceu que as manifestações não só fazem parte da democracia como renovaram a democracia brasileira renovaram a democracia brasileira e renovaram também de alguma maneira o próprio Partido dos Trabalhadores como o estudante acabou escrevendo ela falou assim tinha muito tempo que eu não vi o PT sendo o PT ela resumiu o começo dessa crise dessa maneira de repente o PT que aceitava os evangelhos que aceitava o Fernando Calheiros que dizia que o Feliciano tinha direito de assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional esse PT falou o seguinte não eu tenho uma visão diferente da política só tinha esquecido disso então de alguma maneira eu disse o PT que na última semana ele aprovou um conjunto de projetos de lei exatamente tem a ver com o que? com a trajetória dele quais são os projetos de lei? vou dizer os projetos de lei foram aprovados desde a segunda-feira da semana passada no Brasil e que estão de autoria do Partido dos Trabalhadores o que torna corrupção o crime hedionário o que distribui os royalties do petróleo em 75% para educação e 25% da saúde o PT capitaneou a derrubada da emenda constitucional PEC 37 que retirava as prerrogativas do Ministério Público forçou o PSDB a retirar a iniciativa do projeto de lei conhecido como cura gay tudo isso vai ser uma semana no Brasil olha, eu gostaria de ver nesse país não só uma semana em todas as 52 do ano o problema é qual que é a diferença que existe entre esse partido que de alguma maneira se reconecta com as ruas com a sua tradição política com a vontade de fazer política de uma forma diferente e o partido que governou o Brasil entre 2011 até três semanas atrás e eu acho que aí é isso que na verdade o plebiscito coloca então o que eu acho que o plebiscito o que o plebiscito é importante o plebiscito é importante que o Congresso brasileiro não irá se auto-reformar essa é a questão que está colocada no Brasil desde a Constituinte de 1986 de 1987 1988 o Constituinte brasileiro foi absolutamente inovador em conjunto de áreas política de saúde introduziu a universalização assistência social introduziu o conceito da renda mínima políticas urbanas introduziu a ideia da democratização das cidades etc 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 o que a Constituição brasileira não fez? não reformou o sistema político o que ela não reformou o sistema político porque ela não foi exclusiva ela não conseguiu ler a mensagem das suas sobre o sistema político que se cria no Brasil então nós vivemos de crise em crise de 88 até hoje e o que se coloca no Brasil mais uma vez é fazer essa reforma política que não é uma reforma política é uma reconexão entre sistema político e sociedade o sistema político brasileiro é desconectado da sociedade brasileira dizem que existem países em que o sistema político é melhor que a sociedade pode ser o Brasil eu diria um país que a sociedade é muito melhor do que o seu sistema político e o que eu acho que está colocado e é por isso que eu defendo o plebiscito é essa reconexão essa reconexão tem que criar eu proponho na verdade eu acho que o plebiscito pode cumprir dois papéis o primeiro eu acho que é recriar aquilo que eu chamo das condições de uma governabilidade de esquerda ou seja o governo de esquerda não tem que ser um pacto das condições de centro ou um pacto com aquilo que exige pior no sistema político brasileiro o governo de esquerda ele tem que ser ter a capacidade de na verdade criar as condições da sua governabilidade de uma forma mais positiva eu acho que é isso que a lista fechada especialmente o financiamento público eu digo para vocês eu ando muito pelo estado de Minas Gerais pelo estado do Rio Grande do Sul por outros lugares em todos os lugares do Brasil que eu ando eu ouço a mesma questão de pessoas representantes de movimentos sociais representantes de importantes movimentos pessoas honestas eu não tenho condição de concorrer eleitoralmente com esse sistema que existe aqui o sistema que existe no Brasil é o sistema do dinheiro é só o dinheiro que é capaz de determinar quem que vão ser os eleitos então é isso que o financiamento público de campanha pode trazer ele jamais virá pela via do sistema político porque o sistema político que está aí ele é resultado desse sistema de financiamento de campanha ele é resultado do fato que até mesmo no partido dos trabalhadores a gente vê frequentemente no Brasil pessoas sem absolutamente nenhuma identidade com o partido sem nenhuma identidade com a visão dele saindo candidatos bem financiados e pagando seus lobbies depois de eleitos então o que eu acho que vai colocar para o Brasil é isso essa reconexão entre sociedade política pela via da reforma política existe a outra via também e vai depender da presidente vai depender do partido dos trabalhadores e vai depender vai depender deles fundamentalmente essa reconexão senão as outras opções estão em a pé muito obrigada José Carlos dos conselhos cabe-te fechar então boa tarde eu aqui nisto sou apenas o amador amador porque são todos sábios destas coisas e sociólogos e que sabem falar destas coisas em teoria geral fala sério e eu sou apenas um jornalista que gosto do Brasil conheço tanto quanto sou algo bem do Brasil e que como jornalista fiz a cobertura das eleições do Brasil das primeiras eleições democráticas ou mais ou menos democráticas ainda no frio da final da ditadura aquelas primeiras nomeadamente para governadores como o Isola foi eleito no Rio e o Fultor de São Paulo etc portanto é um conhecimento apenas prático e mais e um conhecimento e uma ligação afetiva e de alguém que tendo a atual uma posição de esquerda sempre tenta seguir muito a vida no Brasil sobre a origem desta crise já foi tudo dito posso dizer apenas que por acaso me estava a última vez no Brasil há cerca de seis meses estive agora há cerca de três semanas um mês e de facto pelo contacto que tenho quer com pessoas nomeadamente na área da imprensa mas quer com outro tipo de pessoas e que procuro ter até por formação profissional que de facto o que me parecia nítido é que a existência de um clima que deixou de ser da euforia uma certa euforia que em geral se notava para ter ido havendo uma queda progressiva nas expectativas que derivam dos índices das questões económicas todos conhecerem e que não vou referir mas que as pessoas começaram a sofrer na carne através adesivadamente da carestia de vida que é então para quem vai mesmo basta ir de seis em seis meses e volta o aumento de preços é uma coisa enorme e as pessoas obviamente sofrem-se a questão da mobilidade também porque cada vez que eu vou a um dia de sítio posso dizer por exemplo no Rio há um mês e tal morou meio um hotel que estava em Copacabana até ao centro o edifício Gustavo Capanema que foi a reunião do Juro do Prêmio de Ramos a que eu pertencia demorou às onze da manhã cerca de uma hora e meia mesmo no Rio que não se compara com São Paulo e o que obviamente cria essa uma sensação de levar protestos mais do que justo por outro lado tanto isto na coisa mais epidérmica e imediata por outro lado é evidente que seguindo o Brasil sem ter esses nossos dados e obviamente tendo uma ligação até efetiva ao atual poder ideológica o governo do Lula eu estive em todas as campanhas a que o Lula pertenceu desde a primeira muito radical ainda o PT até o Lula Linha Paz e Amor é que pela primeira vez vi que podia ganhar e era a minha convicção que eu queria fazer com o Presidente da República é aquilo o essencial que fez isto é que não teria capacidade por mais que o sejasse de alterar profundamente a infraestrutura económica e social fazer o que se pode dizer a revolução que ele quereria ou pelo menos no outro tempo que tinha comigo e aliás se eu quisesse e continuasse a querer não teria sido eleito obviamente e que tanto foi que um governo fantástico aliás o Lula tem que dizer que a minha é um dos meus ídolos nunca conhecido ninguém mas pessoas que eu conheci já falei mas digo algumas vezes eu vi com um seu extraordinário carisma e com uma intuição política absolutamente extraordinária além do percurso de vida que todos conhecemos e que só por isso ter por ele uma grande admiração mas de parte causou pessoas como eu e muito mais com certeza os brasileiros que me acompanharam uma sua grande decepção foi essa questão da parte da parte ética porque havia muitas opiniões sobre o que ia fazer sobre a sua capacidade ou não como é que um homem que veio lá para dar a capacidade para ser para ser um grande líder de um grande país e estar entre os poderosos do mundo que ele aliás fala de uma forma extraordinária e sempre e sempre falando do busco a perna em cima da mesa como quem fala do camarada da fábrica exatamente da mesma e acho que é das coisas extraordinárias e entre as coisas que ele demonstrou até foi esta coisa para mim que me diz muito que é para ser um grande líder e um homem o homem de língua portuguesa mais famoso em todo o mundo não é preciso falar inglês não é inglês não é espanhol e essas coisas basta falar português e isso é bom é isso que nos entendemos e até por isso foco mas de parte uma das coisas que havia que disso ia mudar muito e para bem era nessa parte digamos ética e na forma de fazer e isso lá foi uma uma decepção uma grande decepção embora em grande parte vá como as pessoas que aqui estão brasileiros sabem melhor que eu isso não foi novo apenas ganhou um outro significado e outra projeção por vir de onde vinha e em grande parte exatamente decorre do sistema político brasileiro que de facto tem de ser completamente grandemente alterado e era apenas sobre as crises de duas ou três coisas sem nem bar dizer que na sequência do que para mim explica muito estas coisas são uma delas referida de caristia das pessoas terem uma perspectiva que em vez de ser ascendente eufórica depois menos eufórica mas otimista está a inverter-se isto como a aventura começou por referir que é a questão das expectativas isto é em grande parte isto era uma homenagem ao que o governo do Lula e a vara da Dilma fizeram isto é só porque as pessoas melhoraram a sua qualidade de vida tiveram muito mais acesso a conhecimento passaram a ter além de outras necessidades outras expectativas se quiseram até outros olhos e a capacidade de vir para a rua lutar por elas e portanto acho que isto é extremamente positivo embora obviamente também tenha outros aspectos mais mais completos é um pouco como quando nós em Portugal se critica muito ou se critica e com razão a certa altura o sistema de ensino mas por outro lado o sistema de ensino é uma desgraça porque antigamente só tinham por exemplo na universidade eram 20, 30 mil das classes mais ricas e hoje são centenas de milhares portanto creio que a observação no Brasil em grande parte é isto portanto tem uma coisa muito positiva e uma coisa também muito singular é que acho que nós estamos habituados que as grandes manifestações são contra o governo apesar de tudo embora sendo crítico isto pareceu mais contra o sistema do que contra o governo e as pessoas em geral tiveram isso embora as consequências sejam negativas obviamente para o governo e vê-se os índices de popularidade da Dilma que caíram desde o mês para cá apesar de tudo ainda está em positivo o que no mundo de hoje será raríssimo como qualquer governante em qualquer parte do mundo e é por ser consciência disso apesar de tudo a Dilma ainda tem uma avaliação de acordo com as pesquisas da atafolha etc. positiva isto não apareceram como coisas contra 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 o governo mas contra o sistema e algumas coisas do governo mas não na sua globalidade e a minha tese a esse respeito não é tese nenhuma mas que aqui às vezes me perguntam opiniões sobre coisas no Brasil desde o início é que isto pode ser altamente favorável para a Dilma e para o governo porque só exatamente através do movimento de Raul e um grande movimento de massas como ela é que a Dilma querendo PT querendo outras forças escolhera querendo porque devo dizer em relação a algumas pessoas do PT portanto quando se a partir de certa altura tenho dúvida já que exerça por alguns procedimentos que tiveram porque de facto pelo seu entrosamento nos grandes interesses económicos e nos negócios etc. mas acreditando que a Dilma e a maioria do PT quer esta é a sua grande oportunidade já que foi referido os diplomas que estavam no congresso que não eram aprovados e que agora foram as indicações que tenho não sei se errada se é propaganda da reação é que mesmo pessoas ligadas ao PT que não estavam assim tanto contra a PEC 37 e outras coisas e o próprio PT não iria aprovar o PT não iria aprovar e portanto isto leva a uma mudança quase radical no panorama político por lá força o PT a ir de acordo com as suas raízes e com as obrigações até éticas morais e políticas que tem e por outro permite criar condições políticas porque de facto o que se passou eu ouço mais ou menos todos os dias os noticiários lá do Brasil nas televisões cada ano e de facto a mudança em três semanas é absolutamente extraordinária e desde que eu ouvi até ontem o Renato que lhe ia-vos a falar parece já não sei quem não digo o Papa Francisco mas uma coisa que não acontecer a história não dirá que aquilo é o Renato que sabemos e o fato que o Brasil tem uma pessoa que o Renato que devia ter sido pelo menos ter o seu mandato cassado que está preso sem presidente do Senado é de facto um exagero nesta altura até pode dar jeito porque é daqueles símbolos que eles chegam à Câmara e não ficam atrás eu sou o Henrique que às vezes conheço o pior este conheço porque até este é sempre o público do Partido do Sarney e tal essas ligações bem portanto eu creio que esta pode ser uma grande oportunidade para essa mudança do sistema político que é absolutamente essencial eu não sei como é que se pode governar um país e um grande país como o Brasil com um governo que tem 39 ministros ou 24 ministros e os secretários equiparados ao ministério com pessoas de 8 partidos que vão desde um partido comunista mais ou menos em miel até um partido mal ouro quer dizer isto é uma coisa totalmente surrealista e que é impossível aliás uma das coisas que a nós pessoas de Fora metia em pressa boa a quem não conhece o Brasil é o Menzelão está a andar a comprar deputados andaram a comprar deputados para votarem leis revolucionárias que seria uma coisa que de outra forma não votavam precisavam que lhes dessem dinheiro para votar o Pentecrio não quer dizer é digamos é o dia a dia é o dia a dia do Congresso isto é absolutamente insusjetável um governo em que são os próprios partidos não é presidente presidente chefe do governo que escolhe os membros do governo são os partidos que o indicam e depois indicam os funcionários primeiro e segundo escalão e aí há uma uma escadaria de corrupção de nepotismo e clientelismo por aí abaixo é impossível é impossível haver um governo eficaz competente e tanto quanto possível corrupção poderá ter de haver sempre infelizmente mas no mínimo mas sem um grande grau de corrupção ora bem eu acho que estas estas esta coisa é uma grande oportunidade para essa mudança do sistema político seja o plebiscito sejam os referendos e embora também como jurista esta coisa de plebiscito levanta-na aí uma série de problemas não só técnicos bem assim como os temas que como sabem foram ontem apresentados cinco pelo governo para que constituiriam o tema do plebiscito